E o assunto agora é a Copa Record de Futsal Masculino. E o time de Bauru foi campeão pela série ouro da Copa Record. A equipe foi até Sertãozinho no começo da semana, onde enfrentou os donos da casa numa partida que ficou definida nos pênaltis. Bauru venceu por 4 a 3. E o repórter Fernando Daguano está com o coordenador da equipe de Bauru e traz todas as informações para a gente sobre a campanha deles na Copa Record. Boa tarde, Fernando. É isso aí, Priscila. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. E Bauru fez uma belíssima campanha na Copa Record. E na série ouro, onde as equipes, as melhores equipes estavam reunidas, levou a melhor. Eu vou conversar com o Luiz Francisco Faustini, que é coordenador da equipe. Ufa, não foi fácil, né? Não, não foi fácil. Muitas equipes de qualidade, de alto níveis, né? No caso de Indaiatuba, que deu muito trabalho aqui num jogo em Bauru, onde a gente estava na fase de classificação. Depois Rio Preto, uma equipe belíssima, forte também, da primeira divisão, do Paulista, que nós enfrentamos no Campeonato Paulista também. E no fim, o Sertãozinho, que é uma belíssima equipe, com vários jogadores de qualidade, de nível nacional, no caso do Rato. E não foi fácil, não. Bom, mas dá para a gente avaliar essa Copa? Ah, sim. É uma Copa que a gente sempre espera todo ano, essa Copa. Ela é importante no calendário das equipes de futsal, que estão aí disputando os campeonatos da Federação Paulista. pelo nível, pela divulgação que dá para as nossas equipes e para os nossos patrocinadores. E o que esperar, então, para o próximo ano? É, que a gente venha com uma boa equipe, montar novamente. Agora começa tudo de novo, montar uma equipe no ano que vem, para o Campeonato Paulista e para a Copa Record. E esperamos trazer o bicampeonato para a Bauru, né?